Amigo Uma boa notícia sempre traz recordação Eu vi Rosa Maria, mulher que foi dona do seu coração Estava num traje a rigor, em companhia de um nobre senhor Quando me viu sorriu, e foi você perguntou Queria saber se você tinha outro amor Diz que sim, ela chorou E se despediu de mim Deixou comigo o endereço E eu perdi Mandou um recado a você, me esqueci E se despediu de mim Queria saber se você tinha outro amor Diz que sim, ela chorou E se despediu de mim Deixou comigo o endereço E eu perdi Mandou um recado a você, também esqueci E se despediu de mim